Oi, meus amores! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta ao canal. E hoje eu vou trazer um vídeo que tá, assim, muito, muito, muito esperado. Eu tô sendo bombardeada de mensagens, me perguntando sobre como entrar pra NYU. Então, hoje eu vou te contar cinco coisas que você precisa saber antes de aplicar pra NYU. Bora comigo pro vídeo? Mas antes, pera, 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 eu quero mostrar esta coleção religiosa que eu fui convidada pra ser embaixadora da marca. Olha que coisa mais linda! E olha esses brincos. Eu tô, perdoa, que o AirPod vou até tirar. Tirar o AirPod, mas vou deixar aqui o microfone pra falar pra vocês que, olha, olha que coisa linda. Olha o detalhe. Vocês tão conseguindo ver? Sim, eu fui convidada pra ser embaixadora da coleção religiosa. A Cris é uma fofa. E eu consegui pra vocês, gente, um cupom de 20% de desconto. O nome do cupom é JUCA, só colocar no site. Tá tudo aqui na descrição, cupom JUCA, e você ganha 20% de desconto. Então, não deixa de correr lá e aplicar o seu desconto, tá bom? Então, bora começar esse vídeo. Bom, gente, a primeira dica... A primeira coisa que vocês têm que saber antes de aplicar pra NYU é o que que é o GPA. O GPA é o CR do Brasil. Só que ele funciona de uma forma um pouco diferente do que no Brasil. Em vez de ir até 10, ele vai até 4. O Brasil funciona uma média entre suas notas de 1 a 10, certo? Aqui nos Estados Unidos, tem algumas escolas que vão escolher um GPA que considera a dificuldade daquela aula e alguns GPAs que não consideram a dificuldade daquela aula. Então, seria... Algumas escolas consideram aquela média simples, como no Brasil, sendo que eles fazem de 1 a 4. E algumas escolas vão levar em consideração a dificuldade daquela aula. Então, o GPA fica sendo balanceado de uma forma bem diferente do que no Brasil. Então, assim, quando você for aplicar, se você for aluno de transferência, eles vão querer saber o seu GPA, o seu CR, né? Só que calculado de acordo com como a escola calcula, tá bom? Então, essa é a primeira coisa que você tem que saber. A segunda coisa que vocês têm que saber é que não tem NYU só em Nova York. A NYU tem campus em Xangai e em Abu Dhabi, além de Nova York. Então, procura saber qual é o campus que você quer ir. E aí, isso daí já leva a gente para o nosso terceiro tópico, que é qual é o programa que você quer seguir. A NYU oferece Associate Degree, Undergrad, Graduate Programs. Tem vários programas. Tem programas de Master, tem graduação, tem pós-graduação. Tem o Associate, que é como se fosse um curso técnico, sabe? Então, tem vários programas que a NYU oferece. Tem alguns programas que só tem em alguns campos. Então, é legal você procurar saber qual é o programa que você quer seguir e qual é o campo que você quer ir, tá bom? E o nosso quarto tópico é a NYU usa um programa de sistema em comum para aplicação. Então, é um aplicativo que você pode baixar ou entrar no site, né? E aplicar não só para a NYU, mas como para várias outras faculdades usando os mesmos dados, né? Um diferencial na hora de aplicar para a NYU é que ela vai perguntar, why NYU? E aí, você vai dizer por que NYU. Nessa explicação do por que NYU, é legal que você cogite algumas coisas que eu coloquei no meu e-book. Então, gente, a surpresa que eu tenho para vocês é que eu fiz um e-book todo traduzido para o português. E para o português, assim, bem claro, explicando o que é CR, explicando todos os programas da NYU, explicando o que eles oferecem, explicando tópico por tópico do que você precisa saber para aplicar para a NYU. Tudo traduzido, os vídeos estão traduzidos. Então, essa é a surpresa que eu tenho para vocês. E o e-book vai estar disponível no dia 31 de agosto, mas a partir de agora eu vou liberar a pré-venda do e-book, gente. Por R$ 49,90, vocês vão conseguir 20% de desconto comprando nas pré-vendas. Ah, como é que eu faço para comprar? É só entrar em contato comigo no meu Instagram, vou deixar o Instagram aqui. E aí, você pode mandar uma mensagem mesmo pelo direct e falar, eu quero adquirir a pré-venda. Você faz o depósito e eu te mando o PDF com o livro todo lá, com toda a explicação. Gente, está muito, muito, muito completo. E aí, eu vou para o último tópico, que é um tópico que também vai estar no e-book e vocês me bombardeiam de perguntas, que é sobre bolsa de estudos na NYU. Sim, vai ter um tópico sobre bolsa de estudos na NYU. Eu tenho entrado em contato com a NYU, a gente já trocou vários e-mails e eles me explicaram todas as possibilidades de um aluno internacional aplicar para a bolsa na NYU. Eu estou traduzindo tudo isso no meu e-book, gente. Então, está super completo o e-book. Não deixe de comprar. O tópico número 5 é sobre bolsas. Você precisa saber tudo sobre bolsas. Então, não deixe de comprar o e-book por R$ 49,90 ou no Instagram com 20% de desconto. A partir de agora, é só você entrar lá no Instagram e falar, Júlia, te acompanho pelo escolher e quero comprar o seu e-book na pré-venda. Imediatamente, eu te mando os dados para depósito. Você fazendo o depósito, eu te mando o PDF do e-book. E, gente, vai facilitar, assim, a sua vida horrores. Eu pego na sua mãozinha mesmo e te explico passo a passo de como entrar para a NYU. Eu explico tudo sobre o Common Application. Eu te ensino tudo o que você precisa falar no NYU. Está super, super completo. E também não deixe de conferir a coleção religiosa e os brincos escolares. Toda a coleção, gente. Toda a coleção do Ellef. É uma coleção hipoalergênica maravilhosa. Você não tem problema nenhum. Tudo banhado a ouro, 18 quilates. Então, produto de muita, muita qualidade. E com o cupom JUCA, você consegue 20% de desconto. Tá bom? Por hoje é só, meus amores. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi curtinho, mas trazendo muita, muita novidade para o canal. Não esquece de curtir o vídeo, de comentar, de se inscrever no canal e tocar esse sininho. Tá bom? Um beijo em queijo e fica com Deus. Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON